Como é que estamos maldinha? Prontos para abrir aqui uma caixinha de Magic? Já há algum tempo que não abrimos Magic E esta caixinha, lá está É toda foils, tem um dinossauro Tem aqui cartas do Jurassic World Também é uma cena que eu curto Por isso, why not? Diga lá! Agora aqui a nossa caixinha Também é toda foil, toda bonita Era a coisa mais linda Aqui o nosso dadozinho Também todo catita Era para imitar o âmbar Acho que podiam ter feito um trabalhinho melhor Mas há catita E temos aqui os nossos Boosters e cenas malais Agora vamos começar aqui pelos De papelinho, vamos deixar os outros E o nosso Collector para o fim E temos o que? Temos aqui um Eat the Mother Loaders Discover 10 Pó, temos aqui mais uma coisinha E temos um RU É pena ser um RU Era mais bacana se tivesse sido um Indoraptor Por acaso curtia fixe E lá está os terrenos Todos foils, todas cenas Foils terrenos for everybody E este está muito fixe Não me lembro quando era complicadíssimo Arranjar terrenos É lá! Este aqui Este aqui levou uma cena do mal Temos aqui um epic missprint Não me lembro na altura Que era difícil arranjar terrenos foil Agora vem aos packs E então terrenos full art E não me lembro Tentar arranjar Era os do Jornal Estes aqui vou meter aqui Ou espero que eu consegui meter aqui Estes terrenos E ainda ter que ir a torneios enormes Para conseguir ter terrenos full art E agora vem assim aos packs Para a malta toda Sim senhora Sim senhora Sim senhora Agora tivemos um RU Não conseguimos o nosso Indoraptor Com muita pena Minha Tivemos este RU Bem Vamos começar aqui Com os nossos Moosterzinhos E que está lá Pode ser que temos aqui Uma cena de Jurassic World Bacana Nunca se sabe Ou uma Cabernet of Souls Também era epic Né? E a nossa Arteszenas Olha Temos ali qualquer coisa Pelo menos Diferente Pelo menos Alguma coisa diferente Temos ali Temos World Shaker Dreadmaw Um Bringer of the Last Gift E temos um Spelukin E temos uma da list Rust Monster Foram as nossas cartutas O que é que vamos meter aqui de lado? Ficar à vista Pode ser sempre estas As últimas 3, 4 Why not? Vamos então a mais um Boosterzinho Nossa Cover de 9 Souls Não é impossível Mais uma Artezinha E temos mais uns Quantos dinossórios E temos A nossa Arte é um Trashing Brotodonus Temos uma Palaniz Blatxer Um Brother Esquecer Nas Micoides E desta vez Não tivemos Nenhuma Carta Da lista Vamos a mais um Booster Nossa Artezinha Olha Uma Foil É assim A abrir Sim senhora Só coisas novas Uma pessoa Não pode deixar De comprar Magic Quando volta É sempre Só coisas novas Temos Temos uma Rarazinha Britches E Garpillagers Uma Rarazinha E temos Um Acrobatic Clip E um Mapa Prontos E essa Também Não tivemos Nenhuma Da lista Jurássia Corlas Nem vê-las Vamos lá Ao próximo Booster Assim não vale A pena Opa Já está ali Qualquer coisa A brilhar Entretanto Parece Pokémon Vamos Ter o que Neste Booster Olha Temos uma Das Novas Arte Rares Todas bacanas Para acaso Está muito Fiche Arte Rares Velos Pronto A cena Nova E Temos Um Deep Fanta Neco E vamos ter O que Olha Assim está bem Uma Galta Stamped Tyrant Spoilers Assim está bem Assim está bem Temos mais Olha Temos um Treasure Token Jurassic World Pronto Estávamos a dizer Que não tínhamos Nada Jurassic World Temos um Treasure Token Sim Senhora Bela Galta Sim Senhora Sim Senhora Próximo Booster Então Ainda temos Mais Três E ainda Temos O Collector Pode ser Que ainda Esteja Aqui Mais Xixa Vamos Lá Ver Mais Uma Arte Bacana Temos Esse Terreno Full Artes Com Passos Cenas 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 Opa Se calhar Estou Passar Muito Pronto Ora Temos Uma Inti Sinás Chalas Of The Sun Um Volátil Senas E vamos Ter Uma Da Lista O que Será Que É Temos Um Fulmir Knights Da Lista Vamos Lá Mais Um Booster Booster Olha Temos Mais Uma Full Art A Vrente Sinal Que O Próximo Booster Vai Ser Bom Mas É Só O Próximo Oh Se Calhar Não Se Calhar Não Temos Um O Ger Oxon Illus Deepest Might A Nossa Primeira Mítica Deste Fat Packs E Temos Uma Zondless Cenas Spoils Com Um Token Sim Senhora Para Já Ganha Galta Né Acho Que Não Há Dúvidas Essa Galta Está A Ganhar E O Quero Vamos Ter Aqui Mais Temos Mais Uma Tenda Toda Nois Opa Está Ao Contrário Se Temos Uma Aquela Daring Travallers Uma Aquela Não Temos Um Passing Cenas Dinossaurios E Não Temos Mais Naducas Mais Um Booster Assim Vazio Vamos Ao Último Booster Antes Do Nosso Collector Deste Nosso Special Bundle Edition Shenanigans E Isto Não Só Está Bem Fiche Por Acaso Está Bacana Oh Temos Ali Mais Uma Das Art Rares Vou Lhe Chamar Assim Porque Estão Sempre A Mudar De Nome Eu Não Vou Lembrar De Todos Por Isso É Art Rares E Ponto E Temos É Lá Duas Duas seguidas Oh Temos Mais Uma Rarazinha Temos Um Bridge Pilares Art Rar Vinha Para Aqui A Outra Ficou Aqui Perdida Olha Um Bridge Girgers Pilares Que Por Acato Já Tínhamos Sacado Temos Aqui A Versão Normal E A Versão Catita Art Rare Ser The Same Person E Vamos Terminar Com Olha Temos Uma Plan Temos Aqui Muitas Cartas Atrás Para Já Vir O Terreno Temos Uma Planicie Vira Outra C Temos Um Chimil Inner Sun Mítica Aqui A Tal Planície Que É De um Lado Oh My God E Do Outro Lado Oh My God É A Cena Desta Planície E Temos Uma Mítica Afinal Ainda Tivemos Duas Míticas Pelo Menos Chimil Inner Sun E Vamos Ter Mais Companions Não É Mítica E Temos Um Treasure E Os Nossos Booster Zinhos De Cenas Normais Estão Feitos Tivemos Aqui Este Chimil E Esta Galta Acho Não Tivemos Aqui Mais Uma Mítica Zita Também E Focar Também Era Fiche Se calhar Exatamente Para Malta Ver E O que É Que Temos Vamos Então Se calhar Ao Nosso Collector Ver Se Isto Fica Melhor Do Que Já Está Nosso Collector Booster Siga Siga Que Estes Aqui São Difíceis De Abrir Ora Temos Um Marauding Temos Um Marauding Brief Hanks Hot Foot Fanatical Offerings Uma Captivating Cave Master Guide Scampering Cenas Isto Aqui Brilha Tudo Por Isto Já Estou Ali A Levar A Pensar Que Vou Ter Alto Xena Épica Dive Caber Mbar Temos Uma Ilha What Um Akawali Bacana Está Bacana Trifold Thunder Hulk Opa Estas Já São Raras Vamos Tê-las Aqui De lado Um Trifold Thunder Hulk Temos Um Consumption Confluences Uh Mítica Pelo menos Um Eye Of Oger Attack Oger Senas Apex Observatory Eye Ao Foger Attack Nice Está Bacana Pelo menos Temos Mais Uma Mítica Temos Um Roaming Throne Isto Aqui É Nice É Very Nice Ixi Eu Pensar Que Iamos Ter A Esperança Desse Indor Raptor Temos Um Alien Island Paleontologistas Opa Eu Pensar Que Vinha Esse Indor Raptor Ainda Havia Esperança Um Terrian's Journal The Tomb Of Aklas Hots Aklas Senas E Um Token Vampire Lifeling Vampire Demon Flying Pelo menos Fica Tudo No Mesmo Flavor E a Maltinha Espero Que tenham Gostado Aqui De Mais Um Videozinho Não Foi Bem Update Este Mas Foi Só Para Abrir As Coisas Que Aqui Tinha Guardadas Para Uma Stream Mas Como Não Há Tempo Para Stream Fazemos Videozinhos À Antiga Por Isto Espero Que Tenham Gostado E Até Ao Próximo Vídeo Tchau A I